A polícia militar prendeu três homens que falsificavam dinheiro na zona leste de Manaus. No Ouro Verde, eles mantinham impressoras para fabricar as notas e documentos falsos. Amaral Augusto. Pois é, Jorge Miguel Valente de Albuquerque, Valdique Ferreira Vidal e Hélder Mota de Miranda foram presos depois de uma abordagem policial ao carro em que eles estavam aqui, na Avenida André Araújo, no Aleixo. No veículo, os policiais encontraram mil reais em notas falsas de cem. Os homens ainda conduziram a polícia até a casa, onde o material era produzido. No local foram encontradas impressoras e uma grande quantidade de documentos falsificados. Os homens e todo o material apreendido foram levados para a sede da Polícia Federal, no Dom Pedro. Amaral Augusto, para o Jornal em Tempo. Na Avenida Djalma Batista, a Prefeitura tenta organizar calçadas e estacionamentos. Mas muitas pessoas insistem em desobedecer as sinalizações de trânsito. Irregularidades não faltam na Djalma Batista. Carros são deixados nas calçadas e em locais proibidos, mesmo com placa de sinalização. Por todos os lugares da cidade. Estaciona em cima da calçada, no meio da rua também, no meio fio. Fica difícil realmente da circulação dos pedestres. Para garantir mais organização ao longo da avenida, a Prefeitura criou uma série de ações. Nos dois sentidos da via, ficou proibido estacionar na rua. Na Djalma Batista, hoje em dia, está muito difícil você parar, né? E os estacionamentos também são muito caros. Então, esse que é o problema mais que tem aqui. E para diminuir os transtornos, o Implube firmou um acordo em meados de julho do ano passado com donos de estabelecimentos. Dos 220 imóveis, apenas 75 devem se adequar. Quem for construir, precisa deixar pelo menos 3 metros livres para pedestres e outros 5 para veículos. Caso eles não consigam fazer nenhum tipo de adequação de fachada, para atender os 5 metros para estacionamento, aí nesse caso eles ficam sem, né? Eles não conseguem se adequar ao projeto e aí eles perdem o acesso e o estacionamento. O prazo é até abril deste ano. E por causa dos jogos da Copa, nos mais de 300 quilômetros de extensão de via, ficará proibida qualquer obra nas calçadas e estacionamentos. É, e foi justamente lá, na Djalma Batista, que uma idosa de 75 anos foi atropelada hoje de manhã. O acidente foi na pista do sentido bairro Centro. Raimunda da Silva de Moura seguia para o Parque do Idoso. O atropelamento foi a cerca de 200 metros da passarela, por volta das 6h50 da manhã. A idosa, de 75 anos, foi atingida por um veículo que vinha em alta velocidade. Ele colidiu a senhora, entendeu? Voltou de ré, entendeu? Voltou de ré, passou em cima da senhora, entendeu? E quando ele saiu, ele retornou a passar em cima da senhora novamente. Parentes da idosa estavam inconformados. O motorista que atropelou a mulher ainda não foi encontrado, mas a proprietária do carro já foi identificada pela polícia. O trânsito ficou congestionado nos dois sentidos da avenida. A perícia constatou que a idosa morreu na hora devido ao forte impacto da batida. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. Em Manaus, o sábado vai ser de tempo encoberto, mínima de 24 e máxima de 32 graus. Em Maués, Altazes e Boa Vista do Ramos, o tempo também vai ser encoberto, mínima de 24 e máxima de 32 graus. O corpo de uma mulher foi encontrado esta tarde na zona centro-sul. Ele tinha sinais de tortura. Israel Ayase. O corpo de Maria Angélica Pedrosa de Melo, de 47 anos, foi encontrado aqui na rua Luís, no Brasil, no bairro Petrópolis. Segundo informações da polícia, ela foi encontrada com sinais de estragulamento, além dos pés e as mãos amarradas. A polícia acredita que o crime tenha sido cometido pelo companheiro dela, conhecido como Leandro. Houve um desentendimento e aconteceu esse crime. Agora a polícia civil está investigando o caso. Israel Ayase para o Jornal em Tempo. Depois do intervalo, a capitania fiscaliza barcos que seguem para as festas fora de época no interior. E mais, rodoviária de Manaus continua em situação precária, há poucos meses da Copa do Mundo. A gente volta já. E mais, rodoviária de Manaus continua em situação precária, há poucos meses da Copa do Mundo. E mais, rodoviária de Manaus. E mais, rodoviária de Manaus. E mais, rodoviária de Manaus. Obrigado.